Iniciamos o nosso programa já te abençoando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu quero te ver lá no céu.